O Triângulo das Bermudas. Pois é, o Triângulo das Bermudas também é famoso como o Triângulo do Diabo. É uma região vagamente definida como parte ocidental do Oceano Atlântico Norte. E seus limites geográficos, eles não são, vamos dizer assim, universalmente acordados. Mas, geralmente, acredita-se que seja limitado por Miami, na Flórida, Bermudas e Porto Rico, formando esse triângulo. E essa área tem aquela área que é em volta de mistérios. Numerosos navios e aeronaves desapareceram, por circunstâncias, vamos dizer, botar assim, entre aspas, misteriosas. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre muitos desses desaparecimentos e explicar para vocês o que ocorre lá no Triângulo das Bermudas que provoca isso tudo. Pois é, então vamos saber se são causas naturais ou se não são. E aí, o que vocês acham? Já peço a vocês que largue o dedo no like e compartilhe esse vídeo. Então, vamos lá, vem comigo que agora a chapa é quente. Acontece que o Triângulo das Bermudas, ele é esse local aqui que vocês estão vendo. Aqui na Flórida, Bermudas e Porto Rico. Essa área aqui, nesse triângulo do mal, nesse triângulo do diabo e tal, como se gostam de chamar também, principalmente os antigos, ele simplesmente é um local onde acabou ficou envolto de mistérios, envolto de várias, várias, várias hipóteses, várias hipóteses assim da conspiração também. Então, o Triângulo das Bermudas, ele captura a imaginação de várias pessoas ao redor do mundo devido a mistérios, lendas e casos não resolvidos associados a ele. Alguns incidentes, por exemplo, como os mais famosos, que é o desaparecimento do voo 19 em 1945, onde bombardeiros da marinha americana que foram, assim, desapareceu. O desaparecimento do USS Cyclope em 1918, ou seja, e muitos outros acidentes. Em geral, foram situações que foram bem antigas, como também o voo DC-3, 1948, também teve o SS Marine Suffry Queen, em fevereiro de 1963, e também o voo 441, em 1948. Engraçado que não teve nenhum, nada assim, recente, né? Algo tão recente assim, fizesse parte dessa lista do mal. Então, esses incidentes, eles contribuíram para a lenda, para o mistério do Triângulo das Bermudas. Com o surgimento de várias, mas várias, teorias da especulação, da conspiração e especulações, onde que inclui hipóteses envolvendo atividade extraterrestre, até. E anomalias, tal, e muitas coisas a mais. Então, vamos tentar falar um pouco aqui para vocês, dessas, entre aspas, explicações para o Triângulo das Bermudas. Então, essas explicações, por exemplo, nós vamos ter as paranormais. Pois é, meu amigo. Existem pessoas que acham que são, vamos dizer assim, paranormais e sobrenaturais. Algumas pessoas sugerem que forças paranormais e sobrenaturais são responsáveis pelos desaparecimentos no Triângulo da Bermuda. E essas hipóteses, elas são frequentemente invocadas, e são feitos conceitos como vértices, distorções temporais, absolutos, alienígenas, tal, que, ou seja, mas prova mesmo científica, não há que isso ocorra. Onde que falam, não, apareceu um vórtice temporal e a pessoa sumiu. Não, existe nenhuma anomalia detectada desse tipo. Outra, ou seja, elas são totalmente sem credibilidade. Outra, que envolvem os ovnis, os extraterrestres, que são semelhantes a essas anomalias sobrenaturais e paranormais. Só que algumas pessoas, elas propuseram que esses seres, que extraterrestres, que vindam nesses ovnis, objetos voadores não identificados, que hoje em dia eles são muito mais chamados, eles são muito mais chamados de objetos voadores não identificados, hoje em dia são os fenômenos atmosféricos não identificados. E esse papel, nesses mistérios do Triângulo da Bermuda, ele, mais uma vez, não há nenhuma evidência de abduções, desses fenômenos e tal, que provoca e falha nos equipamentos, nos navios, dos aviões. Não há evidências nenhumas de extraterrestres fazendo qualquer coisa no Triângulo da Bermuda. Então, isso aí não passa de uma hipótese. Erupções de hidrato de metano. Bom, existe também uma hipótese que sugere que erupções de hidrato de metano do fundo do mar, que existem alguns lugares que têm esse hidrato de metano no fundo do mar, que possam provocar uma erupção, ou seja, levar a água para cima, jogar e acabar provocando, fazer com que navios e aeronaves percam a estabilidade, porque altera a densidade da água e do ar e tal, e acabam, e pum, afunda. Pois é. Só que o hidrato de metano, em algumas partes do oceano, existem, claro, né? Mas não é bem assim. Essas erupções, elas não são, assim, tão comumente poderosas o suficiente para explicar esse tipo de situação. Existem, sim, erupções de hidrato de metano, está no oceano, mas não chega a tanto para poder alterar de forma para atingir um avião no céu e também afundar um navio. Aí, essas erupções de hidrato de metano estão normalmente confinadas em áreas geológicas específicas. Só que essas áreas geológicas não existem no Triângulo das Bermudas. Pois é. Então, mais um mito desse daí. Outra. As variações nas bússolas e anomalias magnéticas. Quem nunca ouviu falar que o Triângulo das Bermudas tem muita anomalia magnética? Então, as explicações, né, que são, vamos dizer assim, plausíveis cientificamente, né, que pode acontecer, anomalias magnéticas, acontecem no mundo todo, que podem chegar e ter envolvido situações onde que pode causar problemas nos, vamos dizer, nos equipamentos e tal. Mas, acontece que no Triângulo das Bermudas, eles envolvem situações climáticas muito, mas muito inesperadas e muitos adversos ali. e depois eu vou mostrar. Mas, as antigas bússolas, principalmente, que eram regidas, que não tinham as proteções modernas, não tinham grandes coisas, o que elas faziam? Elas eram muito suscetíveis características até mesmo de tempestades. Então, essas rápidas mudanças nesse padrão de tempestade poderia provocar um certo problema com essas bússolas, sim. Mas, não vai fazer aquela bússola ficar rodando e tal, não, mas um pequeno desvio na rota, você indo para o oceano, você pode perder o continente depois na volta, né? E aí, acaba tendo aquele problema de ficar sem combustível. E aí, é que mora o problema. Sem combustível, um avião afunda. E, outro problema de bússolas, é a questão da geologia local. Mas, a gente vai falar. Então, o que acontece? Só que, nenhuma dessas, entre aspas, explicações, elas têm, vamos dizer, que têm um fundamento científico por trás. Nenhum, nenhuma, nenhuma. O que nós sabemos do Triângulo da Bermuda é que ele tem uma topografia subaquática bem interessante, onde que ele é notável por suas trincheiras profundas, cavernas subaquáticas também, e uma rede de cavernas calcárias submersas. E o mar, por exemplo, dois sargaços, que é uma área dentro do Triângulo das Bermudas, conhecida por sua superfície bem calma, aquela quase vítrea, né, você consegue, como se fosse até mesmo um espelho. Então, possuem densas esteiras de algas flutuantes também, e essa topografia subaquática pode criar desafios para a navegação. E uma vez que essas cavernas e trincheiras podem ser difíceis de ser vistas num local assim tão cristalino, tão vítreo dessa forma, que reflita bastante a luz solar, que torne uma coisa assim bem complicada de você ver. E aí você vai, passa com a sua embarcação e acontece, pode colidir com um afloramento um pouquinho mais perto da superfície. e isso pode sim ser uma das causas desse afloramento dessas coisas. As ilhas, por exemplo, lá do Triângulo das Bermudas, elas são ilhas que normalmente é um dos principais acidentes geológicos que acontecem lá. E a presença dessas ilhas pode ter um impacto também na navegação. É uma vez que os navios e as aeronaves devem navegar em torno ou entre elas. E além disso, a proximidade com a Terra pode criar padrões climáticos imprevisíveis. Isso aí vai ser falado. Uma coisa também, a própria vida marinha e corais lá no Triângulo das Bermudas também pode ser algum problema, algum perigo para a navegação. E, no caso, a anomalia da magnética que eu falei, ela pode provocar pequenos desvios nessa bússola, mas não tem nenhuma evidência que seja geológico isso ali. Anomalias magnéticas existem no mundo todo. Mas ali, vamos dizer assim, dentro das anomalias é normalzinha. Então, ainda mais hoje em dia que os nossos equipamentos são muito menos sucessíveis a interferências magnéticas do que for. Então, tem que ser algo muito poderoso para poder influenciar um avião desse tipo aqui que não nós não vemos mais esse tipo de acidente. Agora, nós vamos falar dos fenômenos naturais. E falhas humanas, que é o primeiro deles. As falhas humanas, as falhas humanas, elas são muito comuns. E uma das principais causas de problemas lá no Triângulo das Bermudas, eles são conhecidos como os fatores humanos que desempenham um papel muito, mas muito significativo no acidente. Então, embora o Triângulo das Bermudas tenha essa reputação tão misteriosa, existem vários fatores humanos como erros na navegação que são muito comuns, principalmente antigos, nos antigos que tinham instrumentos muito menos precisos. Muitos pilotos e tripulações eram inexperientes para tentar atravessar, para tentar se lançar num negócio desse e não tinham conhecimento do próprio subsolo oceânico. falha em equipamentos também pode-se ter um grande problema, falha na comunicação, aquele piloto que se achava assim, não, eu sou bom, aquele excesso de confiança ia lá, bom, se ferrava, porque não conhecia muita coisa do local. E uma gestão eficiente dos recursos, como por exemplo, combustíveis e, no caso dos barcos mais antigos, comida, água, se ficasse preso em alguma coisa ali, algum recinto, alguma caverna, algum afloramento geológico desse, o cara ficava preso, não conhecia e babão, tchau, tchau, foi-se. E, até mesmo o resgate naquela região, ela é muito, muito complicado, porque é uma coisa muito, muito grande. Então, você ter uma resposta rápida para esse tipo de situação, é uma, primeiro, uma área vasta. E se você tiver falha na comunicação, você não sabe onde ele está. E, volta a dizer, você tem condições, condições de capacidades de sobrevivência limitadas, por causa de recursos e por causa do tempo de resposta. então, muitas dessas pessoas que se acidentam lá somem. Por quê? Porque morrem. E outras, condições meteorológicas e oceânicas imprevisíveis que acontecem ali. Então, se tem essas, essas situações meteorológicas, vamos dizer assim, entre aspas, bem imprevisíveis, tá, você pode, de repente, estar lá, era um domingo de sol, ele saiu de manhã para jogar seu futebol, aquela música. Então, o que acontece? Pode chegar e acontecer o quê? De uma hora para outra, o tempo virá e virá feio. Então, os fatores climáticos e ambientais, eles são, eles são extremamente importantes. Vamos citar um deles, a corrente do Golfo, a corrente do Golfo passa por ali, e é uma corrente poderosa, uma poderosa corrente oceânica que flui pela região, que inclui, ali, o Triângulo das Bermudas, e pode criar condições de águas, vamos dizer assim, complexas, em rápida mudança. Isso vai incluir, por exemplo, fatores de corrente como próprios redemoinhos. Não é incomum redemoinhos naquela região. Aí, os navios, por exemplo, eles que encontram essa corrente do Golfo, eles podem sofrer desvios, e aviões podem sofrer turbulências inesperadas, e também sofrer desvios de navegação. Nós não estamos falando que nem todo redemoinho vai afundar o navio, mas uma turbulência, uma situação dessa, que pode ter problemas com sua navegação, aqueles instrumentos antigos, pode sim causar problemas e sofrer desvios, e aí você literalmente se perde. Porque a maior parte de onde você andar ali é o oceano. Aqui é nas ilhas, oceano, 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 e do outro lado você perde a sua referência. E outra, as tempestades repentinas. É aí que chega uma coisa excelente de se explicar e horrível de ver. Porque o Triângulo das Bermudas é conhecido por seus padrões climáticos em rápida mudança e às vezes violentas mudanças. Por quê? Porque essas tempestades repentinas severas ocorrem às vezes pode ocorrer sem aviso prévio. Às vezes alguns desses aí você tem visibilidade muito reduzida. Navios e aeronaves que se aproximam dali podem encontrar dificuldades na navegação e provocar até danos estruturais dependendo da velocidade do vento, dependendo de várias situações e até menos de ondas dos navios. E simplesmente podem aumentar o risco de acidentes e simplesmente desaparecerem. Mas existem fatores que hoje são muito conhecidos mas que quando era lá na antiguidade lá a gente teria um problema para prever que são os ciclones tropicais ou mais profundamente os furacões. O erro humano ele é um fator preponderante como nós já falamos aqui. O erro humano ele é um fator preponderante. Os fatores climáticos e ambientais eles são muito importantes. Por quê? Como eu falei aqui nós estamos vendo hoje um rastro de um furacão e esse furacão ou tempestade tropical seja o que for que esteja passando ali na hora ele já é suficientemente poderoso para alterar nessa região aqui vocês estão vendo aqui o track ou seja vamos dizer o caminho do furacão ou da tempestade aqui por exemplo uma tempestade storm aqui é um furacão de categoria 1 que veio para cá e virou depois uma tempestade depois uma depressão só que só isso aqui já é suficiente para alterar por exemplo condições de vento chuva tempestades e muita coisa muita coisa ah mas só que existem tantos furacões assim existem tantas tempestades assim ali nessa região sim meus amigos aqui ó aquelas ilhazinhas né Costa Rica tal que toda hora Cuba toda hora que passa uma tempestade ali que pega esse povo bermudas e aqui no meio do oceano e aqui a Flórida a Flórida é Flórida né onde que dezenas de furacões centenas de furacões já passaram por ali inclusive eu tenho um amigo que foi para estudar furacões onde é que ele foi para a Flórida né então só para vocês verem e ah mas aqui você deu um exemplo o que do Nicole tá de uma tempestade aqui de probabilidade e tal mas olha o que que o Noah fez da probabilidade tá de tempestades da força da tempestade dos ventos tá ou seja olha onde é que é uma tempestade aqui se formando vindo passar ou se intensificando nessa região onde que os ventos são mais fortes olha aqui o triângulo das bermudas aqui é dentro do triângulo das bermudas ó bermudas para cá embaixo a Costa Rica aqui é a Flórida então essa região aqui dentro e nas proximidades do triângulo das bermudas elas podem ter esses furacões muito intensos mudar rapidamente imagina isso aí no século XIX final do século XIX né que não era conhecido a gente não conseguia fazer essa previsão então de manhã estava muito bem aquele céu clarinho e tal de repente no meio da tarde a chegada de um furacão que muda totalmente a situação e aí só pra vocês verem aqui ó olha só isso aqui é um programa do Noah onde que a gente consegue ver até vou mostrar rapidinho aqui um site pra vocês que a gente consegue ver tá ó por exemplo no momento agora não tem nenhum nenhuma tempestade prevista que tá começando agora tá o período de furacões e tal e vai ser um pouco acima da média que vai pegar a laninha e laninha tende a aumentar os furacões do Atlântico tá vai até outubro isso aqui então setembro é agosto e setembro é o pico então vamos ter ainda vamos escutar muita coisa sobre os furacões aqui e aqui ó os Estados Unidos eles tem um dado muito mas muito bom sobre furacões e tempestades aqui foram os que atingiram a costa aqui Costa Rica bermudas aqui no meio e aqui ó Estados Unidos ó olha só legal e o triângulo das bermudas é aqui né então nós quando nós pegamos aqui ó chamado forecast né de categorias de furacões e tal aqui nós temos vários furacões e categoria alta ó a categoria alta que se formam aqui na costa da África eles vêm por aqui e as vezes muitas das vezes se desviam pra cá ó se desviam de volta para o Atlântico muitos furacões nascem no Golfo do México e também se desviam pra cá então nós podemos ver que isso aqui esse local é rota muito de muitos muitos furacões até mesmo de tempestades que nascem no Pacífico passam pelo estreito aqui da América Central e entram aqui se fortalecem nas águas quentes do Golfo e continuam sua trajetória subindo e podem passar por aqui ó também então ó esse local aqui é rota muita rota de furacão muita rota de tempestades tropicas ah mas é é só isso que tem essas tempestades será que elas são tantas assim poxa mas tem muito tempo é meus amigos são muitas só pra vocês terem uma ideia desde 1979 tá foram registrados 3 mil rastros de tempestades tropicais e extratropicais são embaixo tá e não foram no Brasil não botaram nenhuma aqui somente aqui no Atlântico Sul falta de dados legais esse pontinho aqui é o furacão Catarina tá e olha aqui ó costa da África nascendo e vindo pra cá olha quantos e desde 1970 e aqui ó ó nascendo aqui no Golfo do México também vindo pra cá então a quantidade de furacões e furacões nós vemos o que nós vemos que ondas altas por causa do vento vento muito forte tá e tempestades assim repentinas muito fortes então você tem é tempestades muito fortes ventos muito fortes tá que podem facilmente gerar ondas gerar problemas pra navios facilmente 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 e aí claro também né você acaba você tempestade saculejando aqueles aviões antigos se você perder a rota perder o instrumento perder a rota você tá ferrado e olha só que legal um dado da NOA onde que esse é legal pra caramba né só 13 mil rastros de tempestades tá registrados então nós estamos falando de 13 mil mil 13 mil tá isso aí é em 100 anos cento e poucos anos e o legal é que dentro ali do triângulo das bermudas nós temos em torno tá nas últimas cinco décadas tá nas últimas cinco décadas é 12 tempestades por ano 12 tempestades por ano passando ali é coisa pra cacete sendo que normalmente em média seis podem virar furacões tá e aí você imagina um local que é grande passando um negócio desse que pode simplesmente derrubar afundar tranquilamente e outra coisa que acontece por causa dos dos furacões é o que isso aí ó as trombas d'água no oceano essas nuvens muito espessas elas podem gerar trombas d'água e às vezes mais de uma aqui no caso foi na Finlândia foram sete trombas d'água no caso aqui foram sete trombas d'água mas isso aqui se não tocar o oceano não é uma tromba d'água isso aqui é uma nuvem funil somente mas vamos dizer que pode acontecer já aconteceu várias vezes tá é gente gente isso daí isso daí acontece em qualquer lugar do mundo pode acontecer e acontece muito na Flórida também as trombas d'água e pode sim ser muito mas muito fácil de provocar um grande acidente e agora né os vagalhões os vagalhões eles são ondas repentinas são ondas que podem chegar a 30 metros 35 metros e eu já expliquei aqui no canal falando sobre os vagalhões então essas ondas aqui ó imagina você está vindo com seu navio uma parede de água de 30 metros 35 metros bate no teu navio e você faz o que? vai embora se tiver um avião voando baixo vai embora porque essas ondas você acaba não vendo você só vê ela quando ela está em cima tá e vagalhões acontecem foram registrados vários exemplos e no início achavam que isso era mitológico mas não depois foi confirmado inclusive a primeira confirmação disso aí foi numa plataforma de petróleo olha que legal eu vou deixar esse vídeo que eu expliquei os vagalhões no primeiro comentário desse vídeo para não ficar muito grande e agora o mais importante apesar da fama que gerou imagina sim a notícia desaparecimento misterioso no Triângulo das Bermudas caramba isso vende tem filmes tem várias coisas agora acidente de avião no Triângulo das Bermudas condições climáticas ou erro humano são os responsáveis não dá ibope então isso foi o principal da lenda o que? o ser humano adora um caos o ser humano adora um mito o ser humano adora algo inexplicável um mistério e adora um sensacionalismo e vou te falar os dados mostram que não há nenhuma discrepância de acidentes aéreos e acidentes também marítimos no Triângulo das Bermudas para outras posições em torno do globo pois é dorme com barulho desse não há evidências e nem estatísticas que falem que há algo de estranho no Triângulo das Bermudas a não ser dessas condições climáticas que também hoje em dia não é estranho é conhecido que os furacões se formam lá na África na costa africana muitas vezes podem vir ao longo do Atlântico podem vir e fazer a dobra no Triângulo das Bermudas eles podem se formar ali também perto do Triângulo das Bermudas eles podem se formar no Golfo do México e migrar para lá então ali é um belo caminho de furacões belo caminho de tempestades já foi detectado vagalhões ali tem a questão subaquática tem a questão das trombas d'água que são tornados lá no Tocano que se formam também com células de tempestade não precisa de um furacão mas o furacão se forma com muitos tornados pois é o que não tem são evidências de ETs e de algo sobrenatural beleza? então é isso aí se gostou já peço a você que larga dando um like se inscreva forte abraço para vocês até a próxima